O nome dessa música é Capite de Empresa O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens Porque um preso dá vários empregos, você pode acreditar É um polícia pra prender, um delegado pra autuar Um promotor pra fazer a caveira, um juiz pra condenar Um carcereiro pra tomar conta e um advogado pra assaltar É, se não fosse o crime, muita gente morria de fome O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens É ou não é, se não fosse o crime, muita gente morria de fome O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens Eu não faço apologia, mas infelizmente é verdade Existe o bem e o mal em todo canto da cidade Quem nunca foi assaltado, por favor, levante o dedo A maré está tão brava que eu já ando até com medo Se não fosse o crime, muita gente morria de fome O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens É ou não é, se não fosse o crime, muita gente morria de fome O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens Porque um preso dá vários empregos, você pode acreditar É um polícia pra prender, um delegado pra autuar Um promotor pra fazer a caveira, um juiz pra condenar Um carcereiro pra tomar conta, um advogado pra soltar É ou não é, se não fosse o crime, muita gente morria de fome O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens É ou não é, se não fosse o crime, muita gente morria de fome O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens Eu não faço apologia, mas infelizmente a verdade Existe o bem e o mal, em todo canto da cidade Quem nunca foi assaltado, por favor, levante o dedo A maré está tão brava que eu já ando até com medo Se não fosse o crime, muita gente morria de fome Gente, a beça que vive as coisas de vagabundo sem saber Olha só os funcionários do garandiru, do bangu Se não fosse o crime, muita gente morria de fome O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens Não é, se não fosse o crime, muita gente morria de fome Muita gente morria de fome O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens Se não fosse o crime, muita gente morria de fome O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Falando eu botei minha nega no seguro Botei, botei Nunca mais vou ficar duro Me diga qual é o marido que não se preocupa com a sua mulher Vagabundo é bicho mau Você sabe como é E cartão aí é mato Por isso eu me previnei Minha nega não me engana Mas se vacilar o seguro tá aí Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu juro botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Se um vagabundo levar você Nega O seguro paga Se o Ricardão aparecer Nega O seguro paga Mas se você desaparecer Nega O seguro paga Por quê? O seguro é seguro Você vacilando Eu não fico duro Botei Tá no seguro Botei, botei Nunca mais vou ficar duro Botei, botei Caramba, botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro E nunca mais vou ficar duro Meu amigo Se a sua nega lhe engana Bote ela no seguro E você fica com grana É um conselho Guilhe do meu companheiro Guilhe do meu companheiro Guilhe do meu companheiro Tem uma par de marido Que tá perdendo dinheiro Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Meu amigo Se a sua nega lhe engana Bote ela no seguro E você fica com grana É um conselho Guilhe do meu companheiro Guilhe do meu companheiro Tem uma par de marido Que tá perdendo dinheiro Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Caramba, botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Se o seguro se habilitar Vai a falência Botei, botei Já me imaginou? Cada beijo uma grana Botei, botei Se tasar então Se duro paga uma por conta Botei, botei E graças a Deus Não vou receber nada Que a minha nega é legal Não é, Nelson? Olha lá que tu vai pisar na bola comigo O seguro tá vencido Botei, botei Botei, botei Caramba, você minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Vou chamar meu compadre Zeca Pagodinho Pra te fazer homenagem à velha guarda do santo Sou velha guarda Sou velha guarda E já provei ao mundo inteiro que sou bamba Sou velha guarda Sou velha guarda A espinha do sal do samba Sou velha guarda Eu já provei ao mundo inteiro que sou bamba Sou velha guarda A espinha do sal do samba Fui mestre Fui mestre de sala Diretor e ritmista Já puxei porta Pra desimpedir a pista Já corri da polícia Sem ser marginal Já esquentei surto Com folha de jornal E apesar de tudo Eu estou numa boa Na velha guarda Na velha guarda É o samba E pessoa Mas eca Já fui carpinteiro Serra de atenção Até a minha casa Já serviu de barracão Já dei muito tapa Em otário vacilão Só pra defender meu pavilhão Já namorei Já namorei fascista Mulata e porta bandeira Fui apaixonado por baiana e costureira E essa juventude que começa a desfilar Será a velha guarda de amanhã Vai! Sou velha guarda E já provei ao mundo inteiro que sou bamba Sou velha guarda A espinha do sal do samba Sou velha guarda E já provei ao mundo inteiro que sou bamba Sou velha guarda A espinha do sal do samba Deixa comigo Foi mestre, sala, diretor e ritmista Já puxa e corta Pra desimpedir a pista Já correi da polícia Sem ser marginal Já esquenta e surdo Com folhas de jornal E apesar de tudo Estou numa boa A velha guarda É o samba E pessoa Já fui carpinteiro Serra, alheia e artesão Até a minha casa Já serviu de barracão E já dei muito tapa Em otário vacilão Só pra defender meu pavilhão Já namorei passista, mulaca e porta bandeira Fui apaixonado por baiana e costureira E essa juventude que começa a desfilar Será a velha guarda Será a velha guarda Será a velha guarda de amanhã Será a velha guarda de amanhã Sou velha guarda Sou velha guarda Eu já provei Eu já provei o mundo inteiro A velha guarda de amanhã Da gelosinha Mas lá na esquina o povo Sempre diz que você é galinha Você não tem bico Não tem pena Não tem asa Não entendo nada Por isso Fico na minha Só sei que na esquina o povo Diz que você é galinha Já disse não adianta Você vir me explicar Porque eu já conheço muito bem a sua manha Quando não lhe chamam de galinha Chamam de piranha Piranha Já disse não adianta Você vir me explicar Porque eu já conheço muito bem a sua manha Quando não lhe chamam de galinha Chamam de piranha Pode crer A danada é bonitinha Mas na sua bolsa não tem nada Só tem camisinha Pode crer Todo mundo já lhe manja Se ela tomar banho Quer te ver a uma caja Ela não é Vamos dançar com ela Ela dança bem Ou de frota sim, galdeão Você sai de casa igual uma bonequinha Toda aliada, maquiada, cheirosinha Mas lá na esquina o povo Sempre diz que você é galinha Galinha Você não tem bico Não tem pena Não tem asa Não entendo nada Por isso eu vivo na minha Só segue na esquina O povo diz que você é galinha Já disse não adianta Você vir me explicar Porque eu já conheço muito bem a sua manha Quando não lhe chamam de galinha Chamam de piranha Piranha Deixa comigo, deixa comigo Pode crer A danada é bonitinha Mas na sua bolsa não tem nada Só tem camisinha Pode crer Todo mundo já lhe manja E ela toma banho quente Vira uma canja É ou não é? Você sai de casa igual uma bonequinha Toda alinhada, maquiada, cheirosinha Mas lá na esquina o povo Sempre diz que você é galinha 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 Você não tem bico Não tem pena Não tem asa Não entendo nada Por isso eu fico na minha Só sei que na esquina o povo Diz que você é galinha 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 Já disse não adianta Você vir me explicar Porque eu já conheço muito bem a sua manha Quando não lhe chamam de galinha Chamam de piranha 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 Já disse não adianta Você vir me explicar Porque eu já conheço muito bem a sua manha Quando não lhe chamam de galinha Chamam de piranha De novo, de novo Já disse não adianta Você vir me explicar Porque eu já conheço muito bem a sua manha Quando não lhe chamam de galinha Chamam de piranha Piranha Já disse não adianta Você vir me explicar Porque eu já conheço muito bem a sua manha Quando não lhe chamam de galinha Chamam de piranha Já disse não adianta Você vir me explicar Porque eu já conheço muito bem a sua manha Quando lhe chamam de galinha Chamam de piranha O dia está maravilhoso Eu vou vestir o meu calção Curtindo este sol gostoso Eu vou lá pro piscinão 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 Eu vou lá pro piscinão 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 Eu vou lá pro piscinão A passarela É a passarela da beleza Mulheres estilando de fio dental Clipes de artista famoso Todo dia é carnaval Tem rádio Não fundamental No mundo inteiro Por isso é que o piscinão É o orgulho do meu rio de janeiro Tô levando minha sogra, ela vai se amarrar Ainda bem que a coroa não aprendeu a nadar Vou levar a minha sogra, ela vai se amarrar Ainda bem que a coroa não aprendeu a nadar Mas é que um dia, um dia está maravilhoso Eu vou vestir o meu calção Curtindo esse sol gostoso Eu vou lá pro piscinão, piscinão, piscinão Eu vou lá pro piscinão, piscinão, piscinão Eu vou lá pro piscinão É a passarela da beleza Mulheres estilando de vinho pentão Clip de artista famoso Todo dia é carnaval Que legal Tem rádio, jornais e revista Tem água e turista No mundo inteiro Por isso é que o piscinão É o orgulho do meu rio de janeiro Tô levando minha sogra, ela vai se amarrar Ainda bem que a coroa não aprendeu a nadar Piscinão, piscinão, piscinão Eu vou lá pro piscinão Piscinão, piscinão Eu vou lá pro piscinão Piscinão, piscinão Eu vou lá pro piscinão Olha a rima que dá Olha a rima que dá Olha a rima que dá Menina namoradeira Gosta de beijo e abraço Depois fica reclamando Porque perdeu Ei, ei, alguém perdeu alguma coisa aí? Nem no ano passado? Olha a rima que dá Olha a rima que dá Perigosa é a rima que dá Olha a rima que dá Olha a rima que dá Olha a rima que dá Doença que eu não conheço Eu chamo de grungunhanha Mulher que namora demais Todos dizem que é Aqui eu tenho certeza que não tem nenhuma Porque mulher com trinta anos Olha a rima que dá Olha a rima que dá Olha a rima que dá O negócio é de mar, perigosa é a prima que tá, olha que mal, o negócio é de mar. Olha a prima que tá, olha que mal, o negócio é de mar, perigosa é a prima que tá. A galinha quando bebe água, olha para o céu azul, pedindo que chova milho porque tá cansada. Peraí, peraí, ou aumenta o tamanho do... ou diminui o tamanho do olho. Olha a prima que tá, olha a prima, o negócio é de mar, perigosa é a prima que tá, olha que mal, o negócio é de mar, perigosa é a prima que tá. Rapaz que fala macio e anda muito delicado, eu fico de olho nele, o que pode ser? Olha a prima que tá, olha a prima que tá, olha a prima que tá, olha a prima, o negócio é de mar, perigosa é a prima que tá. Já cantei o meu pagode, todo mundo já ouviu Aquele que não bater palmas Olha a rima de dó, olha a rima, o negócio é rimar Pois é, se fosse matemático, história do Brasil, ninguém sabia Pra completar essa rima aí, todo mundo inteirou direitinho, né? Eu não, porque eu já nasci poeta Meus 18 anos de primário não é fácil Pra ter uma ideia, o Vinícius de Moraes morria de inveja de mim E o Tom Jobim também Olha a rima de dó, olha a rima, o negócio é rimar Olha a rima de dó, olha a rima, o negócio é rimar Parabéns pra você Olha a rima de dó, olha a rima de dó Olha a rima de dó, olha a rima de dó Olha a rima de dó, olha a rima de dó 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 Preciso morar no lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor, vou morar na Chacuba Preciso morar no lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor, vou morar na Chacuba Lá ninguém fecha a janela, porque não existe ladrão A polícia anda desarmada, apertando mão em mão Em toda casa do bairro, tem sempre um jardim florido E as mulheres casadas, tem muito respeito ao marido Eu preciso morar, preciso morar no lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor, vou morar na Chacuba Preciso morar, preciso morar no lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor, vou morar na Chacuba Os triolos da Chacuba quando vão para a cidade Vou direto na delegacia pra cumprimentar as autoridades O neguinho da Chacuba, o neguinho da Chacuba Também saiu pra passear Achou um cordão de ovo e deixou lá no mesmo lugar Eu vou me mudar, preciso morar No lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor, vou morar na Chacuba Preciso morar, preciso morar no lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor, vou morar na Chacuba Os caminhões de entrega Os caminhões de entrega quando caiam de atolar Os criolos com enxadas correm logo pra ajudar Porque lá só tem gente boa, nunca deu mau elemento Quando um nego entra em cana, é excesso de documento Preciso morar, preciso morar no lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor, vou morar na Chacuba Preciso morar, preciso morar no lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor, vou morar na Chacuba Até meu carro dorme de porta aberta lá na Chacuba Por onde eu vou, amor, vou morar no lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor, vou morar na Chacuba Ah, vou morar na Chacuba Preciso morar no lugar que ninguém me perturba Ah, vou morar na Chacuba Preciso morar no lugar que ninguém me perturba Ah, vou morar na Chacuba É o seguinte, esse é o retrato falado do Brasil Mas defendeu-se que vai melhorar No lugar onde moro, até ladrão tem medo de ir Eita, lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi Ladrão, não anda de noite, porque tem medo de ser assaltado Já viraram camburão, eita, lugar carregado O cara foi assaltado, por quatro sujeitos barbudo Levaram o dinheiro do cara, e o anel com medo de tudo Eita, lugar onde moro, até ladrão tem medo de ir Eita, lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi Gente, parece piada, mas é perigoso de fato A bandeira lá do meu lugar tem o retrato de um gato O motorista de um gato O motorista de entrega, está bom até agora Roubar o pneu do seu carro, a 60 km hora Eita, lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi E na semana passada, vejo o que me aconteceu O dente do cara doeu, ele mandou arrancar o meu O vizinho que foi receber, um auxílio à natalidade Chegou o malandro e tomou, dizendo que era o pai de verdade Eita, lugar onde moro, até ladrão tem medo de ir Eita, lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi Mas eita, lugar onde moro, até ladrão tem medo de ir Eita, lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi E daí escreveu lá, do pó viemos ao pó mortareiro Versículo 12 Versículo 12 Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Vou lhe contar quem eu sou Fui eu que ensinei o Pelé Tô com a bola no pé Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Vou lhe contar quem eu sou Fui eu que ensinei o Pelé Não é conversa fiada O papo é sério, eu não conto farola Beckeimbal e um tal de Cruyff Aprenderam na minha escola Fui jogar na Alemanha Bati o corno, ninguém me ajudou Eu corri o campo todo Toquei de cabeça e a bola entrou Morô, solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Vou lhe contar quem eu sou Fui eu que ensinei o Pelé Tô com a bola no pé Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Deixa comigo Vou lhe contar quem eu sou Fui eu que ensinei o Pelé No jogo da bola eu sou craque Sempre fui destaque o rei do futebol Já dei de Brim Rivelino Fingi essa sustão, eu apliquei lençal Na Copa de 58 o Pelé Deu um chute e a bola sumiu Calmamente eu matei no peito Toquei de trivela, era gol do Brasil Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Vou lhe contar quem eu sou Fui eu que ensinei o Pelé Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Vou lhe contar quem eu sou Fui eu que ensinei o Pelé O zinco pra mim é pinto Não tem dinamite, pois eu sou granada Marquei gol de bicicleta Em Portugal, onde a bola é quadrada O rei da Arábia me dava Poços de petróleo e mais um milhão Mas vou pendurar a juteira Eu sou patrimônio da minha nação Pergunte ao Filipão Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Vou lhe contar quem eu sou Fui eu que ensinei o Pelé Toca a bola no pé Solta a bola, Mané Deixa comigo Solta a bola, Mané Vou lhe contar quem eu sou Fui eu que ensinei o Pelé Toca a bola no pé Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Vou lhe contar quem eu sou E eu que ensinei o Pelé Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Vou lhe contar quem eu sou E eu que ensinei o Pelé Toca a bola no pé Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Só não tem umas aulas em Apugarrija Porque ele não quis Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Vou lhe contar quem eu sou E eu que ensinei o Pelé Solta a bola, Mané Povo da minha terra Na hora que eu mais precisei de vocês Vocês me traíram Mas não tem nada não Eu volto Tem cimento, tem tijolo Dei areia e vergalhão Subi morro, fui favela Carreguei neném chorão Tem cachaça, tira gosto E dinheiro de montão E mesmo assim perdi a eleição Traidor 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 Se tem coisa que não presta É o tal do ereditor Traidor Traidor Se tem coisa que não presta É o tal do ereditor Prometi a minha nega Que ia ser primeira dama Porém quando eu perdi Ela vendeu até a cama E achei o meu retrato No banheiro da central Vou dar um couro No meu cabo eleitoral Traidor 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 Se tem coisa que não presta É o tal do ereditor Traidor 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 Se tem coisa que não presta É o tal do ereditor Hoje eu tenho meus motivos Para estar enturiado Porque eu só tive um voto Mesmo assim foi anulado E só tem gente canalha Como tem gente ruim Nem a minha mãe votou em mim Ô mamãe Eu me admiro a senhora Se meus inimigos não votaram em mim Tudo bem Agora a senhora que me depende de mim Não votar é sacanagem Eu hein Os eleitores que não te conhecem Não votaram Eu que te conheço Vou votar Ah Tô fora Oh mamãe A senhora também me traiu Mamãe Não voto Não voto Eu vou votar É sacanagem Oh mamãe A senhora foi comprada Pela oposição Pouco da minha terra Vocês tem água aí no município? Claro que não Tem escola no município? Claro que não Tem policiamento no município? Não E já que você não muda Dessa porcaria aí Traitor Oh Tão errado Porque é Eu pretendia matar O Cruzeiro do Sul No Banco Suíço Traitor Traitor Desgraçado Miserável Eu volto Eu vou voltar Traitor Traitor Eu tô por aqui Com você Eu tenho que dar um jeito de arrumar um dinheiro em cima dessa velha Pra me dar prejuízo Vou fazer um bingo lá na casa da vovó Eu vou Vou fazer um bingo lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar Vem bom! Vem essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar Vamos lá Vem essa droga pra lá Se você não ganhou nada Não fique preocupado Porque na segunda pedra Você leva o meu cunhado Quem ganhou tem que levar Leve essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar Vamos lá Leve essa droga pra lá Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó Eu vou Vou fazer um bingo lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar Leve essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar Vamos lá Leve essa droga pra lá Na terceira pedra Um prêmio de consolação Leva um crioulo bicha Ou uma branca sapatão Quem ganhou tem que levar Vamos lá Leve essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar Não corre não Leve essa droga pra lá Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó Vou fazer um bingo lá na casa da vovó Simbora O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar Leve essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar Vamos lá Leve essa droga pra lá A cartela é de graça Podem levar de montão Eu entrego o prêmio em casa Só não quero é devolução Se acaso houver empate Ninguém fique com receio A gente arranja o serrote E parte a véia no meio Quem ganhou tem que levar Simbora Leve essa droga pra lá Ei, quem ganhou tem que levar Vamos lá Leve essa droga pra lá Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó Eu vou Vou fazer um bingo lá na casa da vovó Simbora O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar Leve essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar Vamos lá Leve essa droga pra lá Atenção Pedra 21 é todo Pedra 69 É amor com amor se paga Leve essa droga pra lá Olha aí, ganhou, tá ganhado Eu entrego o prêmio em casa Leva até a movilha da velha Tem cartela de graça aí pra todos Mas ninguém quer o diante Aí ó Tem mulher que dá tanta sorte Que o marido desconfia Essa mulher dá muita sorte Ela dá sorte pra danar Pior que dá Essa mulher dá muita sorte Ela dá sorte pra danar Essa mulher dá muita sorte Ela dá sorte pra danar Pior que dá Essa mulher dá muita sorte Ela dá sorte pra danar O que te deu esse relógio? Tem ele no pingo Esse cordão de ouro? Tem ele no pingo E esse jogo de sofá? Tem ele no pingo E essa bicicleta? Tem ele no pingo Eu tô desconfiado Que eu tô sendo enganado Mas eu não posso provar Eu tô desconfiado Que eu tô sendo enganado Mas eu não posso provar E esse micro-ondas? É o pingo E esse celular? É o pingo E essa televisão? É o pingo E no pescoço? E esse chupão? Que escorreguei no pingo? Vaga aranha Eu já tô de saco cheiro Cheguei em casa pra comer Não tem nada na panela Quando ela chegar em casa Eu vou mandar e puxo o meu Pra lavar essa cartela Ei mulher, vai lavar essa cartela Ei mulher, você tá sorte com ela Ei mulher, vai lavar essa cartela Ei mulher, você tá sorte com ela Essa mulher dá muita sorte Ela dá sorte pra danar Pior que dá Essa mulher dá muita sorte Ela dá sorte pra danar E esse Deus e relógio? É ele o pingo E esse cordão de ouro? É ele o pingo E esse chupão de sofá? É ele o pingo E essa bicicleta? É o pingo Eu tô desconfiado Que eu tô sendo enganado Mas eu não posso provar Eu tô desconfiado Que eu tô sendo enganado Mas eu não posso provar Que esse micro-ondas É ele o pingo E esse celular É ele o pingo E essa televisão É ele o pingo E no pescoço esse chupão Escorre que é iludido Safada Eu já tô de saco cheiro Chego em casa pra comer Não tem nada na panela Quando ela chega em casa Eu vou mandar E faz um beijo Pra lavar essa cartela Ei mulher, vai lavar essa cartela Ei mulher Você dá sorte com ela Ei mulher Você dá sorte com ela Vai lá vai essa cartela Você dá sorte com ela Que diabo de sorte é essa? A mulher achou um carro com um motorista e tudo? Eu não sei não Olha, ser boi não é nada Jato é sustentar a vaca Ei mulher, vai lá vai essa cartela Você dá sorte com ela Vai lá vai essa cartela Meu Deus do céu, cadê meu filho? José Alexandre, cadê você? Ele tinha tentado Tá vendo aí mulher? O que é que tu tava fazendo dentro da água com aquele negão lá? Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão Vou levar a família na praia de ramos Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão Aluguei um caminhão Vou levar a família na praia de ramos Minha sogra, aquela besta Cismou de me acompanhar Levou o sabonete Domingo de sol Só para me envergonhar Minha nega toda prosa No maior samba canção E meu filho Joãozinho Jogou um sirim dentro do meu calção Domingo de sol Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão Vou levar a família na praia de ramos Domingo de sol Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão Vou levar a família na praia de ramos De repente um rebuliço Era minha sogra se afogando Eu pulava de alegria Meu sonho estava se realizando Mas tudo que é bom dura pouco Um salvaviso um tremendo negão Trouxe a velha nos braços Mas na onda perdeu o calção Que confusão Que confusão Que confusão Todo mundo achava enorme A coragem do negão Que confusão Que confusão Foi a primeira vez que a velha Deu adeus pra mim Todo mundo achava enorme A coragem do negão Domingo de sol Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão Vou levar a família na praia de ramos Domingo de sol Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão Vou levar a família na praia de ramos Música 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 Música